Se a vida que vives agora Não é o que você sonhou Está tudo pelo avesso Se sente tão inferior Vive momentos difíceis Nada dá certo Solução não vê Os dias se vão como o vento E o tempo não deixa nada acontecer As lágrimas molham o rosto A noite demora ter fim Chorando pergunta a Deus Até quando será assim? Um dia Jesus foi levado Para ser provado A prova do povo Deus prova quem Ele quer O importante é que Ele Aprove depois Passa o vale e vai O dia vai nascer O choro vai cessar Você vai chegar lá Deus vem te socorrer Jesus também chorou Lutou, mas chegou lá Você vai conseguir Depois do vale Deus vai te exaltar As lágrimas molham o rosto A noite demora ter fim A noite demora ter fim Chorando pergunta a Deus Até quando será assim? O dia Jesus foi levado Para ser provado A prova do povo Deus prova quem Ele quer O importante é que Ele A prova e depois A prova e depois Passa o vale e vai O dia vai nascer O choro vai cessar Você vai chegar lá Deus vem te socorrer Jesus também chorou Jesus também chorou Lutou, mas chegou lá Você vai conseguir Depois do vale Deus vai te exaltar Faça o vale e vai Faça o vale e vai O dia vai nascer O dia vai nascer O choro vai cessar Você vai chegar lá Deus vem te socorrer Jesus também chorou Lutou, mas chegou lá Você vai chegar lá Você vai conseguir Depois do vale Deus vai te exaltar Você vai conseguir Depois do vale Deus vai te exaltar